Veja pessoal, fiz um vídeo aí da correção dessa chave ATS, tá aí no canal principal, que a gente corrige ela, porque se desligar o inversor e ela estivesse na solar, a casa ia faltar energia, porque ela não ia identificar que não tinha acabado a energia aí vindo da solar. Aí a gente alimenta a cópula e o relé na ATS e aí muitos amigos inscritos ficaram com dúvidas sobre a ligação dos terminais do relé. Em que terminais ligaria a bobina do relé, se era na concessionária, se era no inversor, qual terminal iria no controle aqui de tensão da bateria, que alimenta a ATS, se tem polaridade para ligar ou não e qual seria os terminais. Aí eu disse, vou fazer um videozinho curto, explicativo, com o diagrama aqui, para que não fique nenhuma dúvida dessa ligação. Vou colocar aqui no quadro, para que vocês não errem nessa ligação aqui da correção da chave ATS. Beleza? Vamos lá. Vamos lá pessoal, aqui é só para explicar a ligação do relé. A aula completa de como funcionava essa ligação está no canal principal. E aí a dúvida seria mais a ligaçãozinha física, que eu expliquei lá, mas os amigos queriam que eu fizesse o diagrama. Então aqui vai o diagrama elétrico dessa ligação. A chave ATS, ela tem a saída aqui para monitorar a tensão da bateria. Ela ficaria ligada aqui, direto na bateria, os dois terminais. O que a gente vai fazer? Ao invés do terminal positivo ligar aqui direto na bateria, no positivo da bateria, a gente vai, esse terminal vai passar primeiro pelo relé. Tanto faz, você poderia ligar o positivo direto aqui e usar o negativo para ir lá, o relé, ou ligar o negativo direto e o positivo ir lá para o relé. Essa parte de baixo aqui não tem polaridade. Os terminais que a gente vai utilizar aqui é esse aqui. E o 14, que está representando esse aqui, e o 11, que é o do meio. O 12, que é esse aqui do canto, a gente não vai utilizar. Eu já cortei. Sai o 12. Nós vamos pegar, tanto faz, era o negativo ou positivo. Aqui a gente escolheu o positivo. Então, ao invés de vir direto para a bateria, o positivo vai para o terminal 11 ou 14, tanto faz. E a outra perninha do relé vem aqui, para o positivo da bateria. A única coisa que o relé vai fazer é chavear essa tensão aqui da bateria antes de ir para a ATS. E a ligação aqui do relé, a bobina que alimenta o relé, é A1 e A2. Eu não escrevi aqui para não ficar apertadinho, mas esse aqui é o A1 e esse aqui é o A2. Esses aqui vão direto na saída do inversor. Para que, pessoal? Quando ligar o inversor, alimenta o relé e aí alimenta a ATS, que a ATS ela se alimenta da tensão da bateria. Tanto ela mede a tensão da bateria, quanto ela usa a voltagem, a tensão da bateria, para que ela ligue, para funcionar tudo. E aí, quando desliga o inversor, o relé para de ser energizado e corta a alimentação que vai para a ATS. A ATS desliga. Quando a ATS desliga, vai direto para a concessionária. A explicação do sistema no canal principal. Aqui é só a ligação do relé, seus terminaizinhos para os amigos que têm dúvida. E, esquece não, canalzinho aqui de explicação rápida, mas deixa o like, se inscreve. Também, lista completa aí de material off-grid, está na descrição desse vídeo. Estou sempre atualizando, colocando todo o material do off-grid, alguma ferramenta e algumas novidades. São os links que eu uso, que eu compro, que eu gosto dessas ferramentas, desses aparelhos. Disponível aí para os amigos com o melhor desconto e lojas seguras. Beleza?